Oi, pessoal! Hoje eu trouxe aqui pra vocês um convidado muito especial, o Marcelo Baptista! Oi, pessoal! Hoje ele vai contar pra gente como que ele conseguiu um emprego na Austrália enquanto ainda morava no Brasil, mesmo sem ter uma faculdade. Mas tinha um inglês muito bom, né, Marcelo? Verdade. Você vai contar tudo pra gente? Vamos! Opa! Então, vem com a gente! Então, Marcelo, que prazer imenso te conhecer, né? É um prazer imenso. Porque eu conheci ele através da Gisele, que ela era uma seguidora minha. Ô, Gisele, vem aqui rapidinho, vai! Oi, pessoal! Hoje nós somos amigas, aí ela me contou a história de vocês e eu falei, não, por favor, convence o Marcelo de vir aqui contar a história, Marcelo! Então você tá pronto hoje, né? Sim, vamos lá! Então, tchau! Pode ir embora, que hoje eu só quero o meu assunto, que é com o seu marido, viu? Ele trabalha pra Amazon! Que show, hein? Você esperava isso? Não, jamais! E assim, eu trabalho pra divisão de tecnologia da Amazon, que é a Amazon Web Services, que é basicamente AWS. Ele é contratado por uma das empresas de IT que mais cresce no mundo e eu acho que vai começar a dominar tudo. Então, começou já tem bastante tempo, na verdade, foi um desejo que eu tinha de morar fora do país. Um dos primeiros passos que a gente teve pra isso foi começar a ver a questão de inglês, traduzir o meu perfil no LinkedIn e todas essas coisas, assim, pra ter a base, né? Pra poder aplicar pras empresas lá fora. É que só isso foi a primeira ideia que você teve, não foi? De botar o teu currículo em inglês no LinkedIn, né? Isso, exatamente! E assim, tenta colocar num formato bem profissional, não naquele inglês, assim, de Google Translator, sabe? Ah, entendi. Ah, então, quando você mudou todo o teu perfil do LinkedIn, você já começou a procurar emprego? Já. Você tava desempregado? Não, eu ainda estava trabalhando, mas na verdade eu tava procurando alguma outra vaga que eu me proporcionasse trabalho remoto ou me desse um relocation pra outro país. Tá, mas o teu foco era mudar de país, então. Que legal. E você queria vir pra cá ou você tinha outras ideias? Sim, como eu já tinha família aqui, né, então a Austrália, mais especificamente Sydney, sempre foi o foco inicial, assim, sempre foi o primeiro desejo. E você começou a se comunicar com essas pessoas ou elas já vinham ao teu encontro? E como é que foi isso dentro do LinkedIn? Tanto propostas eu recebi e outras propostas eu corri atrás, né? Tem tudo isso no meio do processo. Agora me diz uma coisa, o segredo daí que é muito interessante é que você não tinha faculdade, né, na tua área, que é a área de TI. Mas e aí, você tem muita experiência, quantos anos de experiência você tem? Na área de TI, em total, eu tenho mais de 10 anos. Uau! Eu trabalhei em várias áreas diferentes, né, dentro da área de TI e os últimos 5 anos eu trabalhei mais com DevOps. E foi basicamente essa experiência que eu comprovei quando eu fui aplicar o meu visto pra Austrália. Agora, eu fico assim pensando, culturalmente, é importante eu falar isso, porque culturalmente no Brasil as pessoas dão um excesso valor, assim, à faculdade. Eu até entendo, porque a gente vem de um país, né, que é de muitos analfabetos, então as pessoas dão muito valor. Aqui na Austrália, as pessoas, elas não colocam, assim, o valor total na faculdade. Elas dão muita importância pra experiência. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Até na área de TI mesmo, a gente tem visto muito isso, porque tem várias empresas até que já me rejeitaram por não ter faculdade. Uau! Olha isso! Mas, é aquela questão, se uma empresa tá usando um pedaço de papel pra analisar se o profissional vale ou não, eu é que eu não quero trabalhar rápido. Ele é autodidata, gente, em inglês, vocês acreditam? Então, é um processo longo de aprendizado que você já tinha, né? É, e assim, é um processo longo, só que na verdade não é um processo pesado, porque são coisas que você gosta de fazer, então você vai aprendendo de uma forma natural. No dia a dia, excelente. Eu não sei dizer quantos anos foram, porque desde criança, quando eu pegava videogame, pegava jogos, eu via situações em inglês que eu não sabia o que era, e eu queria traduzir pra ver a história e coisa assim. Pelo teu histórico, eu vejo aqui que o inglês, ele é muito mais importante até do que uma faculdade e experiência, é claro, o inglês com muita experiência, tá, gente? Porque o cara aqui manja, viu? Ele é ó, bam, 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 né? Então, você concorda comigo que é isso mesmo? Justamente, essas questões todas de inglês foram as que mais impactaram nas primeiras entrevistas, porque, eu não vou falar específico do meu trabalho, mas de todos os processos que eu passei, a primeira coisa que a pessoa quer analisar é se você consegue se comunicar e entender o que tá sendo dito. Muitos de vocês me mandam mensagens, perguntam, pô, mas eu posso aplicar sem falar inglês? Não, claro que não, o país só fala inglês, os profissionais é que só falam inglês, então, primeiro lugar, melhora o teu inglês pra poder pegar as dicas aqui que o Marcelo vai passar pra gente. Como é que era? Você ficava assim, ultra, não acredito, vou fazer uma entrevista. Sim, nas primeiras vezes era algo surreal, assim, nossa, vou falar com uma pessoa lá da Holanda, vou conversar com um cara do Canadá, Então, a gente fica naquele feeling, assim, de, nossa, como é que tá o meu inglês? Será que eu vou conseguir entender? É, bate um pouco uma insegurança, né? Sim, com certeza, sempre bate, e isso é normal, mas com o tempo, conforme você vai fazendo mais entrevistas, ganhando experiência nesse tipo de coisa, você vai ficando mais confortável. Quantas empresas, mais ou menos, foram atrás de você, depois do seu perfil, tá tudo em inglês? Nossa, eu diria que até eu ser contratado, assim, pelo menos umas 15 contatos aconteceram. Uau, tá vendo, gente? E quanto tempo você tá aqui? Aqui eu tô há menos de um ano, vai fazer uns 9 meses, ou seja. Tá vendo? Ele tá fresquinho, então não é uma coisa que a gente tá falando, que era 10 anos atrás na Austrália, não, a gente tá falando de algo muito recente. Qual era o teu processo, assim, de aplicar pra esses trabalhos? Então, você tem que escolher coisas específicas da sua área, porque os testes são técnicos, então você não vai passar, se você sair aplicando pra tudo, é a torta direito. É verdade, é. Aplica pro trabalho que te encaixa no teu perfil profissional. E dificilmente um país vai emitir um visto numa categoria diferente daquilo que você tá trabalhando também. Ah, é? Porque tem que ser algo coerente. Mas a nível de empresa e de localidade, nossa, eu saí aplicando pra tudo, saí aplicando pra todos os países, não tinha essa. A tua meta sempre foi a Austrália, né? A princípio. Sim. E você tá me falando agora uma coisa diferente, que você tava aplicando pra todo lado. Por que que você tinha esse pensamento? É porque, assim, antes de eu fazer todo esse processo de sair do Brasil, eu meio que fiz um dever de casa. Eu percebi que é mais fácil você mudar quando você já está fora, do que você já sair pra um lugar específico. Vai embora do Brasil, depois você se preocupa com o seu alvo final. Ah, tá vendo? Fica a dica aí. Essa é quente, essa é boa. E aí você já passou de primeira na primeira empresa ou você passou um processo assim de... Não, não. Nossa, foi uma luta. Eu te falo na verdade que passei por vários processos em várias empresas. Assim, tinha dias em que você olhava um processo e ia avançando e você ficava, nossa, eu acho que é esse que vai dar, é esse que a gente vai. E não, recusado, algum motivo. E, assim, muitas das vezes as empresas recusavam pra alguma vaga e não falavam o porquê. A empresa, ela recusa e fala, você não passou, infelizmente, tenha um ótimo dia, seja feliz. Uau, nossa, que chato. Você não tem nem a chance, né, de se melhorar na vida. Exatamente, isso quando te avisam, né, porque tem empresa que nem fala nada, simplesmente fecha o abraço. É complicado. Mas, assim, não pode desanimar, porque o processo mais complexo que eu fiz foi o da empresa que eu passei. Então, não é um padrão, assim, de, ah, você foi recusado porque você é um profissional ruim, você não é qualificado. Entendi. Ou você passou porque você é muito bom, né? Não tem uma regra certa pra isso. Quando eu comecei o processo da Amazon, eu achei muito interessante. Foi o processo mais complicado que eu já participei de longe. Uau. E, graças a Deus, deu tudo certo. E, assim, diferencial mesmo, se falar, ah, foi faculdade, foi experiência, sinceramente, diferencial foi Deus na minha vida. Uau. Porque não tem uma regra, como eu falei. Então... É verdade. Uma das coisas que empresas buscam, além, claro, do lado profissional, que é o primeiro que eles vão atrás, é, com certeza, ver se a personalidade e o caráter daquela pessoa combina. E você, com certeza, deve ter passado por entrevistas que, no fundo, eles estavam analisando o teu caráter, como você ia reagir em situações de caos, em reações de problema, em reações de emergência. E eu percebo, assim, que você tem uma personalidade bem calma, parece que você realmente é bem centrado, é uma pessoa focada no que quer. Eu acho que as empresas amam isso aqui na Austrália. Você percebe isso com os teus co-workers? Como é que fala co-workers? Com os seus colegas de trabalho? Sim, sim. Percebo bastante. E, assim, isso, pra gente, é o que a gente alcançou, com a bênção de Deus, mas também porque a gente não fez nenhuma loucura, assim. Sim, foi tudo muito planejado. E, gente, muito difícil, tá? A gente tá fazendo uma pincelada. Mas, na verdade, eu sei da história mais a fundo e foi realmente um processo muito longo. Inclusive, quanto tempo? Assim, do dia que você colocou o teu currículo no LinkedIn, até o dia que você conseguiu a entrevista com quem a gente contratou, que é a Amazônia. Só aí foi quanto tempo? Recebendo não, fazendo entrevistas, coisas dando errado? Foi mais ou menos uns cinco meses, algo assim. Tá vendo? Você tem paciência? Você tem perseverança o suficiente? Porque vai precisar, né? Pois é, e o que, pra alguns outros testemunhos que eu também já ouvi, foi até rápido, né? Porque tem gente que conseguiu, que está morando fora, mas que ficou um ano, dois anos tentando. Quanto tempo você ficou sendo só entrevistado pela Amazônia? Ah, demorou mais ou menos aí uns seis meses. Uau! Porque é... É, como eu estava sendo contratado pra trabalhar aqui em Sidney, é o outro lado do mundo, né? Sim. Eu morava no Rio. Então, é um processo mais complicado. Você tem que agendar com as pessoas e tal pra fazer entrevista. Fica mais burocrático, né? É, mesmo porque o nível que você estava entrando na empresa era o nível que os seus boss, né? Os patrões tinham um nível bem alto. Então, eles têm uma agenda lotadíssima, né? Exatamente. Assim. Como que você vê a indústria de TI? Tem espaço ou não? Já acabou? Você já levou? Tudo que tinha. Não, o mercado de TI na Austrália é muito bom. Ótimo. Pra essa área que eu trabalho de DevOps é excelente. Então, realmente tem muita vaga, tem muita condição. Que legal. Tá vendo? Fica aí a dica. Mesmo que você seja contratado, você ainda tem aquele risco do país não emitir o visto pra você. Exato. Porque isso não depende da empresa. Exato. A empresa agora te aceita, mas agora o país te aceita, a Austrália te aceita, né? Muito legal esse ponto. Tem que fazer testes de saúde, exames de saúde, uma série de coisas. Sim. E até porque também tem muitas coisas que não são a nível de empresa, mas são a nível da vida que você vai ter na Austrália. Ah, tá. Exato. Então, você tem que traduzir documentos, você tem que fazer várias coisas que não vão ser relacionadas ao seu trabalho, mas vão ser relacionadas à vida que você vai ter aqui. E tudo isso vai sair do seu bolso. Com certeza. E aí, mais ou menos, você diria pra gente, quanto mais ou menos assim por alto vocês gastaram? Eu diria que a gente gastou cerca de uns 3 mil reais. E valeu a pena? Como é que você tá se sentindo agora aqui? Ah, com certeza. Assim, não me arrependo nem um minuto da decisão que eu tomei. A vida aqui na Austrália é muito melhor, assim, em questão de qualidade de vida. Em todos os aspectos que você pode imaginar, de segurança, de acessibilidade, não tem comparação, gente. Então, a Austrália era o que você esperava. É melhor. Melhor. Pera, a minha irmã já tinha dado muito spoiler, mas quando a gente chegou aqui, viu que ainda era melhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Marcelo. Muito obrigada. Você veio aqui para enriquecer o nosso canal. Te agradeço mesmo, tá? Quero também já avisar, gente, que o Marcelo não vai responder perguntas aqui embaixo, tá? Porque essa já foi a ajuda dele hoje e agora não é muito trabalho, né? Amanhã? Sim, amanhã estamos juntos. Começou a luta? Tá certo. Então tá bom, meus amores. Olha, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, põe o joinha, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo ou aquela tua amiga que tá louco para vir morar na Austrália, fala inglês muito bem e tá achando que não vai conseguir, entendeu? Um trabalho aqui. Manda para essa pessoa, fala, olha, tem esperança, sim, tá bom? Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Dicas de ouro do Marcelo de como conseguir um emprego aqui na Austrália, tá bom? É isso, Marcelo? É isso aí. Beleza. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Foi uma das ferramentas que eu mais utilizei para poder aplicar aí.